Me perguntaram se eu já tinha testado uma IA chamada Jeep AI, tá bom? E eu fui testar. E hoje eu vou dar uma opinião sincera sobre a Jeep AI, fechado? Fica até o final do vídeo pra você ver qual a diferença dela pro chat de EPT, se ela é boa, se ela não é boa, e todos os detalhes. Antes de começar esse vídeo, já deixa o like, que esse like ajuda a chegar esse vídeo pra mais pessoas. E, sem mais delongas, vamos ver como funciona o Jeep AI e vamos testar. Fala, rapaziada. Beleza? Vou mostrar aqui então pra vocês como tá funcionando o Jeep AI. Sendo bastante sincero, já dou um overview de que eu não achei muito legal ainda, achei que ele tem muito o que melhorar, mas de qualquer maneira, eu nem vou fazer logado as solicitações pra vocês verem como é que tá funcionando, tá bom? Ele tem muita propaganda aqui, ficou meio solto, né? Mas eu vou deixar o link aí na descrição pra vocês poderem ver com calma do Jeep AI, tá? Então, podem chegar lá tranquilos e dar uma olhada como é que tá funcionando o Jeep AI, tá bom? Então, vou mostrar os detalhes aqui. Vou voltar aqui pra home, básica. Então, vocês vão entrar nessa parte. O Jeep AI tem uma AI de chat, de geração de imagem, de vídeo, de música e a tela de login. Eu nem loguei aqui ainda, mas dá pra logar com tudo o Gmail, tá bom? E aqui do lado tem alguns detalhes com pricing, AI chat, etc e tal. Então, vou mostrar tudo pra vocês e aí eu vou mostrar a experiência e tudo e dando no final a minha opinião, tá bom? Então, no AI chat, vamos criar aqui, você pode fazer um chat com AI, tá? E você pode escolher aqui, olha, tem muita propaganda e isso incomodou um pouco, tá? Sendo bastante sincero. Aí você tem aqui diferentes tipos de AI pra traduzir, free chat, EPT, tem muita coisa aqui. Mas vamos pegar aqui um exemplo qualquer, tá bom? Só pra gente brincar. Olá, quais... Não, vou fazer texto de blog sobre marketing digital. Vamos ver aqui se ele vai. Você dá um enter e ele vai fazer essa parte de que tá dando upload, digamos assim, da sua prompt, tá bom? E aí ele vai trazer o retorno. E ele tá todo em inglês aqui e aí é a primeira vez que eu tô fazendo uma prompt em português, na verdade. Então, mas tá feito, ó. No poder do marketing digital eu perdi, fiz uma prompt bem genérica, tá? Bem genérica mesmo. Mas ele fez aqui, basicamente, o que daria pra ser feito, tipo o JET EPT fez. E aí você consegue trocar aqui pra outros tipos de AI, né? Aqui, deixa eu ver se eu fecho esse troço aqui. Então tem Math AI, EADBAT, Drunk Feed, Drunk Friend, por exemplo. Tem muitas coisas aqui que eu não conheço muito bem, tá? Tipo, no geral. Então, tem umas AI até que eu não sei quais são. Se você clicar se mora aqui, tem um monte, um monte aqui. Então, nada fora do comum do chat EPT que ele faria aqui, tá? E aí a prompt fica de acordo com o que você pedir. Então, texto de blog sobre marketing digital com... Perdão pela buzinada do lado aqui, tem um índice de chamar o vizinho, sei lá, com coisa assim. Com 300 palavras, tô chutando aqui, tá bom? Ele vai dar o enter, basicamente, e ele vai gerar pra você também, tá bom? Ou você pode clicar aqui, ó. Aqui tá com 300 palavras, tá fechadinho. Você já pode dar um copy, summarize ele vai resumir, na verdade, deletar e etc e tal. AI de imagem, tá? Tudo isso eu tô fazendo sem estar logado, tá? Só vou deixar claro aqui pra vocês. Então, vou pedir pra ele gerar uma imagem e vou escolher o tipo de imagem, se é HD. Esse Genius é pago, tá bom? Então, Genius Images, elas são mais detalhadas e o Genius, ele vai também atender, é o pacote pago deles, que também atenderia na parte de texto, tá bom? Mas eu vou mostrar aqui da imagem que acho que é mais tranquilo. Então, eu vou escolher uma imagem standard pra ir até mais rápido mesmo. Se eu quero, se eu prefiro qualidade ou velocidade, tá? E eu escolher o estilo, se é o estilo tipo de animado, enfim. Eu não vou escolher estilo nenhum, eu vou pedir só pra ele gerar aqui, tá? Então, eu vou colocar aqui. Criança brincando com um cachorro. Tá? Exemplificar, tá bom? E aí, eu vou pedir pra ele gerar. Bom, beleza. Ele tá gerando aqui. Eu não quero logar ainda, eu quero fazer tudo deslogado. O ruim é que toda hora tem uma encheção de saco, tá bom? Ele bloqueou o third party cookie, deixa eu soltar aqui. Boa, beleza. Senão, não vai gerar, né? Tá, mas aí... Nossa, tem muita propaganda, é muito chato, velho. De verdade. Ah, ele vai me obrigar a logar nesse aqui. Então, vamos fazer aqui logar, não tem problema nenhum. Deixa eu fazer aqui o login, pessoal. Fazer o login com o Gmail mesmo, tá? Só pra exemplificar mesmo, pra fazer aqui. Eu achei a experiência chata, principalmente por causa desses anúncios, tá? Então, achei esses anúncios muito, muito chato mesmo. Cara, achei bem inconveniente. Vou usar o termo bem correto, tá? Então, tá lerdo, lerdo. Deixa eu dar um continue aqui, mas beleza. Tô usando o Google Chrome, fiz o login com o Google, tá? Então, vamos aqui, ele vai me logar agora, já logou, na verdade, já entrei aqui, tá? E agora eu vou pedir pra ele gerar. Criança brincando com o cachorro. Agora ele vai gerar, beleza. Show de bola. Então, basicamente, ele pegou e gerou essa imagem aqui que ficou puta, sinceramente, tá vendo? Ficou... Deixa eu fechar, eles colocam tanta propaganda aqui, ó, que toda vez que você dá um clique é um canhão de propaganda. Mas olha só, por exemplo, olha o pug aqui no meio, o cachorrinho. Ficou tudo estranho, a pata do dog tá aqui pra trás. Ficou tudo esquisito, assim, eu não curti muito, não, tá? Mas eu queria mostrar pra vocês a verdade, então vamos lá. AI de vídeo. Vamos pra AI de vídeo. Então, você pode mandar a prompt ou a imagem, tá? Então, vou colocar uma prompt aqui. Vou colocar a mesma coisa. Criança brincando com um cachorro grande. Vou colocar um pouco a diferença aqui, tá? Ele vai carregar aqui também. A mesma coisa, vai ficar essa barrinha aqui embaixo, tá? E aí, ele vai gerar esse vídeo também. Aqui tem bastante propaganda do Canva, tá? E eu não sei por quê. Mas, tudo bem. Enquanto ele tá gerando aqui, pessoal, eu vou até dar uma duplicada na aba aqui, pra gente poder ver a geradora de música também, tá? Também é a mesma coisa, você vai gerar e ele vai fazer a música que nem eu já fiz nos vídeos anteriores de Suno AI e etc e tal. Inclusive, no final do vídeo eu vou deixar uma playlist das infelizes artificiais que eu já testei aqui no canal pra vocês poderem ver, tá bom? Então, ele vai gerar o vídeo, ó. Mas, na verdade, nem é um vídeo. Tipo, tá vendo? Ficou muito estranho. Ficou um GIF e a criança trocando com o cachorro. O cachorro se transforma em criança, criança e cachorro. Cara, assim... E ficou marca d'água aqui, ó. Mas, se você quiser, você pode vir aqui e baixar, tá? Tipo, a imagem é a mesma coisa, não muda nada. Vai chegar a baixar, vai ficar esse negócio estranho aqui que ficou, tá bom? Vamos ver aqui, ó. Ó, ele vai baixou, tal. Vai ficar um play de vídeo de dois segundos aqui, tá? Então, beleza. A música depois eu não vou conseguir mostrar aqui agora pra vocês, mas é a mesma premissa, tá bom? Então, são esses detalhes. Aqui eu posso vir na parte de pricing pra gente ver o que tem de melhoria. Se, talvez, utilizar aquele Genius, que é o pacote pago, pode ser que melhore a qualidade aqui. Mas, caso você tenha interesse, tem um plano de 5 dólares aqui e um de 4,99 por mês. Que, puta, brincadeira, né? Esse aqui pra esse é muita diferença. E aí, você tem acesso ilimitado a muitos tipos de AI, Genius, etc e tal. O Genius eu não vou testar, eu não paguei. E eu tô mostrando pra vocês a versão gratuita, tá? Do GPAI. Eu não achei suporte, oficialmente falando, tá? Tem os documentos aqui, enfim, tem alguns detalhes, tá? Tipo, a AI, a API, etc. Mas, assim, tem uma documentação aqui, só que tá tudo em inglês, tá? Então, assim, ele aceita as prompts em português, mas a documentação do GPAI vai ser toda em inglês. Minha opinião agora, eu não gostei muito. Eu acho que tem outras ferramentas que, mesmo separadas, fazem melhor essas funções. Então, por exemplo, o Chat EPT pra texto, o Perplexity AI pra texto também, achei ele legal. Pra imagem, Mid Journey, tô chutando aqui alguns outros, tá? Vídeo ainda tem bastante pra melhorar. Tem alguns muito bons, mas são hiper caros, tá? Inclusive, tem na playlist aqui do canal, dá uma olhada aí. Mas, assim, cara, eu achei ele bem, mais ou menos, assim, sendo bem sincero, tem muito que melhorar. E eu nem cogitaria ainda utilizar ele, tipo, no intuito de fazer coisas em larga escala, né? Em grande quantidade. Eu acho que se ele melhorar, quem sabe? Mas, no momento, é isso aqui que a gente tem. Então, eu queria mostrar pra vocês a verdade. Eu não curti muito, mas deixei aqui nos comentários se você gostou, se você não gostou, que eu vou responder vocês com o maior prazer. Pra finalizar o vídeo de hoje, fica a pergunta de sempre. Você gostou do vídeo? O conteúdo fez sentido pra você? Se você gostou do GPAI, ou concorda com a minha opinião, ou discorda, tanto faz, te peço o like nesse vídeo, e peço que você também toque essa sineta aqui embaixo pra curtir o canal, seguir o canal e receber as notificações. Temos vídeos novos de segundas e quartas-feiras, e shorts ao longo da semana, com muita dica de aplicativo grátis, inteligência artificial, muita coisa legal aí pra você mesmo, tá bom? Fora isso, eu vou deixar claro que os links de tudo que foi citado vão estar na descrição, o link do GPAI e todos os detalhes, assim como os links das nossas mídias sociais, perdão, se vocês puderem seguir a gente lá, agradeço de coração. E peço também que você deixe seu comentário se você gostou, se você não gostou, se você concorda comigo, se você discorda, que eu vou responder você com o maior prazer fechado. Então, mais uma vez, agradeço quem ficou até o final do vídeo. Beijos e fui! Valeu!